O IPEA está lançando a sessão de inflação da carta de conjuntura 50 relativa ao primeiro trimestre de 2021. Além de uma análise do comportamento da inflação nos últimos três meses, o estudo mostra as novas projeções do grupo de conjuntura da DIMAC e do IPEA para a inflação em 2021. Depois de encerrar o ano de 2020 com uma alta de 4,5%, o IPCA deve desacelerar e deve encerrar este ano com uma alta de 3,7%, que é levemente superior àquela que a gente havia projetado em dezembro. No caso do INPC, espera-se uma variação de 3,4% para este ano. Nos dois casos, a trajetória de inflação contempla uma desaceleração dos preços dos alimentos e um aumento dos preços administrados, principalmente nos relacionados a combustível, energia elétrica e transporte público.